Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e é o seguinte pessoal, vou explicar pra vocês o que a Caixa não está falando abertamente sobre a demora na aprovação do empréstimo consignado, sobre os aprovados que estão demorando pro pagamento cair na conta de forma bem rápida e simples como sempre. Então pessoal, já fortaleço o canal, o YouTube mostra que as estatísticas, mais de 50% de vocês que me assistem, que me acompanham todos os dias, não são inscritos. Então pessoal, clica no botão vermelho, inscreva-se, é gratuito. Tem pessoas que acham que é pago, não. Inscreva-se aí só pra acompanhar o nosso canal. Bom, sem muita enrolação, é o seguinte, a Caixa está enfrentando muitas tentativas de fraude em relação ao empréstimo consignado. A Caixa não explicou, até por questão de segurança, pra ela se prevenir, de como que está sendo feita essas tentativas de fraude. Tá certo? Agora, um ponto que está acontecendo também, que está atrapalhando a Caixa é, a pessoa que compõe uma família, mas não é responsável familiar, está tentando solicitar o empréstimo consignado. É claro que não vai conseguir. Só é possível solicitar quem é o responsável familiar. E está acontecendo muito esses erros, e aí, atrasa a análise da Caixa. Se a pessoa responsável familiar pediu, e outra pessoa da mesma família pediu, que não é o responsável familiar, atrasa a análise. Tudo isso está acontecendo e a Caixa não informou. Além disso, o prazo de 48 horas para enviar o pagamento é só após a análise e após a aprovação. Depois que você veio a ser aprovado, é aí que vai contar o prazo de 48 horas. Agora, não está sendo nesse prazo, está demorando um pouco mais também. O motivo? Não sabemos. Mas, infelizmente, as tentativas de fraude estão aumentando, e com isso a Caixa está demorando. Então, o problema do emprocessamento, que muitas pessoas estavam aprovadas e depois passou para o emprocessamento, ou está direto em processamento e está demorando muito, pessoal, é por conta desses problemas. A análise da Caixa, as tentativas de fraude, faz com que a Caixa demore para analisar e para te aprovar. É por isso que tem pessoas que são aprovadas quase que de imediato, e pessoas que estão há cinco dias aí esperando e não são aprovadas. Por quê? Uma análise difere da outra. Para uma pessoa é mais simples, para outra família de outra composição familiar é mais complicado. Então, é isso que está acontecendo, não tem muito segredo. E, infelizmente, o que eu tenho que fazer, então? Tem que esperar. Você tem que esperar que uma hora ou outra, quem está aprovado vai cair o pagamento, e quem está em processamento não tem o que fazer também, tem que aguardar. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bem simples e claro para vocês. É isso que está acontecendo. Então, se você curtiu, clique no gostei, compartilhe, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.